Atenção, partida para o segundo páreo, o gol legal saiu exigido e foi para a dianteira, ataque segundo o bandoneão a meio corpo a um corpo em terceiro, a meio desce em último o saneador E o gol legal encostou nos paus, o joque apoia, dois e três, ataque segundo um, bandoneão um, saneador, saneador em parelha com o bandoneão que ainda mantém meio corpo sobre o último colocado Vão descer a primeira parte da curva, o joque do gol legal deu uma olhada para fora, ataque e bandoneão vão mais perto, último o saneador, primeira parte da curva fila indiana E a ponta de gol legal, ataque, o joque sempre procurando pelo pilotado, já vai encurtando pelo lado de fora a distância, corre a um corpo sem luz Em terceira, três, vai o bandoneão novamente atacado pelo saneador, gol legal tem um corpo, menos de um corpo para ataque que carrega na cabeceira da entrada de reta Contorna uma última curva e andamos pela terminal, e gol legal é o ponteiro, tem vantagem de um corpo e meio Ataque jogou-se para dentro, piloto alinha, passa o chicote para a canhota e carrega pelo lado de fora Gol legal tem dois corpos, ataque segundo a dupla destacada, por enquanto a 4 e 2 e agora vai embora o gol legal O Godoy diria na TV, é gol legal, e ele vai com 3 e 4 para ataque em segundo, vão passando pelo painel É de bandeira, bandeira o melhor, gol legal, ataque, bandoneão, largaram, chegaram, cruzam a faixa final Em terceiro, saneador Muito bem, dois e quarenta, o Lucas falou